Eu sou Alexandre Lopo, gerente do escritório da Embase Local aqui em Barreiras e nós estamos vivendo nesses últimos dias uma intensificação da situação de vandalismo em relação aos nossos hidrômetros. Nós tivemos algumas ocorrências no final do ano passado, ao longo do ano passado, esse ano, e agora em abril a gente percebeu a intensificação. Então nós estamos aqui, eu quero aproveitar e pedir primeiro à população que entenda que quando acontece esse furto de hidrômetro, quando acontece o vandalismo em relação ao hidrômetro, quem perde é a população. Por quê? Porque a água é desperdiçada, porque nós na Embase precisamos fazer a reposição do hidrômetro, esse hidrômetro de repente estava separado para outra coisa, aí a gente tem que pedir de salvador reposição, tudo isso vai atrapalhando a situação da própria população. Então o que a gente pede como Embase? Se acontecer com você, se furtarem na sua casa, com o número da sua matrícula, registre a ocorrência através do 0800, através do WhatsApp, através de um dos canais de atendimento da Embase. Registre para que nós possamos estar corrigindo o vazamento, mostrar que a Embase possa estar visitando. O prazo para retirada de vazamento é de 24 horas, mas para o vazamento de hidrômetro a gente está trabalhando com 6 horas úteis, estamos intensificando mesmo para poder não deixar a população sem água. E também faça o registro da ocorrência policial junto à polícia civil. Hoje em dia é muito fácil, a pessoa pode fazer pela internet, e é importante para que a polícia civil seja notificada, está acontecendo essa situação, está acontecendo de forma recorrente, e a polícia civil é quem tem os meios para poder identificar e para poder apreender, culpar, enfim, a pessoa ou as pessoas que estão envolvidas nessa situação de força de hidrômetro. E nós entendemos que não há motivo, nós não entendemos o motivo para estar acontecendo esses vandalismos, visto que o hidrômetro é feito de um material de latão, com uma parte de plástico, quer dizer, não tem uma apreciação econômica que justifique isso. E principalmente o prejuízo que causa para a população é muito grande. Eu fui questionado se existe algum tipo de rateio em relação ao prejuízo, se a Embasa repassa para o consumidor. Não, a gente não repassa diretamente para o consumidor o prejuízo, o consumidor só paga pelo que passa efetivamente no hidrômetro, mas no contexto geral a Embasa é uma empresa do Estado, é o dinheiro do Estado, é o dinheiro público, e a gente ter que estar recondruindo isso acaba sendo um prejuízo para a sociedade de uma forma geral.